Eu lembro de uma vez que eu tava na faculdade de artes E naquela época, tipo, não era muito famoso ainda Tava começando a rolar muito grupo de Facebook, de aula, tá ligado? Parada assim E aí a gente tinha um e-mail Que era o e-mail da turma, tá ligado? Só que o e-mail da turma era um Gmail, tá ligado? Então algum belo dia alguém logou, tá ligado? As pessoas logavam no Gmail E ficava... Ficava salvo, tá ligado? Um belo dia eu tava... Eu reparei que eu tinha feito isso, tá ligado? Com a conta Porque eu fui entrar, tipo, no meu e-mail e apareceu Ah, não sei o que Você está salvando isso no histórico, não sei o que Eu fiquei em choque, tá ligado? O que porra é essa? Aí eu fui olhar e beleza Eu não tinha pesquisado nada de bizarro Só que daí eu me liguei Cara, posso olhar o histórico do que as pessoas estão pesquisando então Porque com certeza alguém deixou logado, tá ligado? Aí eu comecei a scrollar assim E mano Tinha umas coisas, tipo Assim, eu juro por Deus Vai parecer muito fake Eu sei que vai parecer porque não tem como Mas, tipo, tinha sexo com um cavalo Ah, mano Tinha alguma coisa do X-Vídeos E aí tinha uma sessão que era meio estranha Que era, tipo Estou grávida, não sei o que Aí logo em seguida era, tipo Aborto, não sei o que E logo em seguida Aborto liberado no Uruguai Um bagulho assim Ah, velho E aí, tipo Como ir pro Uruguai? Caralho Por que você pesquisou isso, mano? Não fui eu Foi a turma, cara Você engravidou?